Música Estamos em direto da maternidade onde acaba de nascer a Patrícia. Repito, a Patrícia acaba de fazer a sua estreia no planeta Terra. Falamos há pouco com o pai da bebê que está muito feliz pelo nascimento depois de ter passado nove meses a praticar como trocar fraldas fonte próxima da família disse que a mãe está bem de saúde e encontra-se a pesquisar no Youtube novas canções de embalar para a Patrícia para parar de chorar por alguns minutos por algum... Ai, eu não sei, eu não sei Aqui na maternidade Esta notícia é da última hora. Adeus! Adeus!